Música Representantes da Votorantim Metais estiveram reunidos nesta terça-feira com o governador José Ivo Sartori e o prefeito de Caçapava do Sul. O assunto foi o projeto que prevê um empreendimento polimetálico no distrito de Minas do Camacuã. O projeto está em fase de licença ambiental. Em janeiro, nós já disponibilizamos esse material para a FEPAM e agora a expectativa é realizar as audiências públicas nos dias 27 e 28 de julho e até o final deste ano obter licença prévia, que é etapa fundamental para a gente continuar com os estudos de engenharia e desenvolvimento do projeto. É uma retomada da mineração de metais, não só em Caçapava do Sul, mas no Rio Grande do Sul, para demonstrar claramente que a retomada desta atividade econômica, da atividade mineral de metais, ela é importante para Caçapava, mas é estratégica para o Rio Grande do Sul e para o próprio país. Música